Olá a todos, nessa aula a gente vai adaptar a regra da cadeia que vocês viram no primeiro cálculo, agora para funções de duas variáveis. Só para dar uma lembrada rápida, a regra da cadeia que vocês devem conhecer, na verdade uma das versões dela, é a seguinte, se eu tenho uma função de uma variável f de x, e essa variável x por sua vez é função de uma outra variável t, então indiretamente o f depende de t, é um f de x de t. E aí para calcular a derivada de f em relação a t, a regra da cadeia diz que você deve pegar a derivada de f em relação a x e multiplicar pela derivada de x em relação a t. Essa é uma regrinha fácil de memorizar, porque nessa notação aqui é como se eu cortasse esse dx de baixo com esse dx de cima e sobra df sobre dt. Não é exatamente isso, mas é uma boa maneira de memorizar. A gente vai representar essa relação aqui, f depende de x que depende de t, por esse diagramazinho aqui, porque daqui a pouco a gente vai entender porquê. Bom, e para a função de duas variáveis? Bom, para a função de duas variáveis, a gente vai ver que vai ter várias regras da cadeia diferentes, dependendo do tipo de função. Só uma observação, todas as regras que a gente vai ver nessa aula dependem de todas as funções serem diferenciáveis. Então, para não ficar repetindo toda hora, já estabeleço desde já que todas as funções nessa aula, a gente vai assumir que sejam diferenciáveis, ou seja, que tenham derivadas parciais contínuas. Bom, o primeiro caso que a gente vai ter é o seguinte, tem uma função f, que é uma função de duas variáveis x e y, x, por sua vez, é uma função de uma variável t, e y também é a função dessa mesma variável t, ok? Então, a gente vai representar essa situação por esse diagramazinho aqui. Eu tenho a função f, que depende de x e de y, x depende de t e y depende de t, ok? Nessa situação, a regra da cadeia, a nova versão dela, vai ser isso aqui. A dele, indiretamente, se f depende de x e y e essas variáveis dependem de t, então, f depende de t, né? Se você der um valor de t, você calcula x e y, com esse x e y, você calcula f. Então, você pode pensar em f indiretamente como uma função de t. E aí, querer calcular a derivada de f em relação a t, ok? Aqui é a derivada total, o desenho normal, porque se eu substituísse x de t e y de t aqui dentro da função f, f viraria uma função de uma variável só t. Então, por isso que é a derivada total, o desenho normal. E a regra da cadeia aqui é que essa derivada total de f em relação a t vai ser a derivada parcial de f em relação a x, ok? Aqui é parcial, porque quando eu estou pensando na relação de f com x, é uma função de duas variáveis, então, é derivada parcial. Aí, multiplicado pela derivada de x em relação a t, como aqui é uma função de uma variável só, então, boto o desenho normal, que é uma derivada total. E aí, agora, ainda tem mais esse termo, derivada parcial de f em relação a y vezes de y de t, ok? Então, só esse pedacinho aqui seria bem parecido com o que a gente tinha para uma variável, só que agora, como tem essa variável extra, então, tem esse termo extra aqui também, ok? E a ideia aqui é, basicamente, que você vai ter um termo desse tipo aqui, uma derivada de f em relação a uma variável, vezes a derivada da mesma variável em relação àquela lá de baixo. a gente vai ter um termo desse aqui para cada caminho aqui que leve f a t. Então, para esse caminho f, x, t, eu tenho esse termo aqui. Para esse outro caminho f, y, t, eu tenho esse outro caminho aqui, derivada de f em relação a isso, vezes de y, dt, ok? Então, esse é o primeiro caso da regra da cadeia que a gente tem. O segundo caso é esse aqui. Agora, eu tenho uma função f, que é, de novo, a função de duas variáveis x e y, só que agora, x também é função de duas variáveis s e t, e y também é função das mesmas duas variáveis s e t, ok? Então, indiretamente, eu posso pensar em f como função dessas variáveis aqui de baixo, então, função de s e de t, ok? Se eu pensar f como função de s e t, então, posso perguntar qual que é a derivada parcial em relação a s e a derivada parcial em relação a t, ok? A ideia aqui é que a derivada parcial em relação a s vai ser, vai ter um termo desses aqui para cada caminho que me ligue f a s. Então, para esse caminho aqui, f, x, s, eu vou ter uma derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada parcial de x em relação a s. Tudo derivada parcial, aquele dzinho curvado, porque é tudo função de duas variáveis. Só que ainda tem essa ligação de f com esse s aqui, né, que vem f, y, s. Para esse outro caminho aqui, eu vou ter esse outro termo, que é a derivada de f em relação a y vezes dy, ds. E a mesma coisa se eu quisesse derivada parcial em relação a t. Eu tenho esse caminho f, x, t aqui, que vai me dar esse termo, derivada de f em relação a x vezes x em relação a t. E tenho esse outro caminho, f, y, t, que vai me dar derivada de f em relação a y vezes y em relação a t, ok? Então, essa é a ideia básica para montar essas várias regras da cadeia. Outro caso aqui. Digamos que eu tenha uma função f que dependa de duas variáveis x e t e o x, digamos que também seja função de t, ok? Então, eu tenho f dependendo de x e t, mas o x também depende daquele mesmo t. Bom, indiretamente, o f vai ser função dessas, dessa única variável t aqui, né, ok? Então, se eu pensar em f como função só de t, então, posso perguntar qual que é a derivada de f em relação a t, que é a derivada total, que agora estou pensando em f como função de uma única variável, e a ideia é, de novo, como eu tenho esse caminho aqui, f, x, t, eu vou ter esse termo derivado de f em relação a x, parcial, porque aqui estou pensando como função de duas variáveis, vezes derivada de x em relação a t, total, porque é uma única variável. E eu ainda tenho aquele outro caminho ali, liga direta f a t, mas como eu estou pensando esse perfil, sabe, que também tem uma única variável, então, nesse nível aqui, essa função de duas variáveis, então, a t vai ser derivada parcial de f em relação a t, ok? Então, esse exemplo aí é importante para a gente ressaltar que é muito importante vocês diferenciarem o que é uma derivada parcial de f em relação a t e a derivada total de f em relação a t, ok? Nesse caso aqui, tem uma diferença importante nisso aí. Lembrem que, quando a gente definiu derivada parcial, significa que eu tenho uma função de duas variáveis, só que eu estou mantendo uma delas constante, então, na derivada de f em relação a t, eu trato x como se estivesse fixo. Imagino o que aconteceria com f se só o t variasse, ok? Então, isso é o que? A derivada parcial de f em relação a t médio. E a derivada total? A derivada total, ela leva em consideração que o x também depende de t, então, se o t mudar, o x vai mudar também, ok? Então, nessa derivada total aqui, tanto o t está variando, como o x também vai variar quando o t mudar, ok? Então, a derivada total leva em consideração todas essas mudanças, a causada diretamente aqui pelo t e a causada através do x, ok? E aí, nesse caso, a regra da cadeia fica isso aqui. Bom, esses aí são só três casos, mas dá para você imaginar um monte de outras situações, porque você pode ter funções de duas variáveis combinadas com de duas, combinadas com de uma, dependendo das variáveis, pode dar muitas coisas diferentes. Então, ao invés de ficar decorando uma regrinha para cada caso, o ideal é você ver qual que é a situação que a f depende de x e t. Então, monta esse diagramazinho aqui, x, t, saindo de f. A x depende de t, então, bota um t aqui embaixo de x. E a cada derivada que você quiser, você vai procurando todos os caminhos que ligam a sua função até aquela variável, ok? Tomando cuidado se você está em um nível em que a função você considera como de duas variáveis ou aqui embaixo você já está pensando como função só de t, ok? Então, essa é a ideia básica. Bom, vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma função f de x e y, que é só dada por essa fórmula. x depende de st através dessa fórmula aqui, e y também depende de st através dessa fórmula aqui, ok? Então, montando o diagramazinho dessas relações, eu tenho isso aqui, né? f depende de x e y, x depende de st, y depende de st. Bom, então, indiretamente, f depende de st, ok? E aí, se eu quiser, por exemplo, calcular a derivada de f em relação a s, o que eu tenho que fazer? Você procura todos os caminhos que saem de f e chegam em algum s. Por esse caminho aqui, eu tenho derivada de f em relação a x vezes x em relação a s. Esse terminhozinho aqui. Também tenho f, y, s, que vai me dar esse termo aqui, ok? Aí calculo as derivadas parciais. Derivada de f em relação a x, derivando isso aqui em relação a x, vai dar 2x. Lembre-se que derivada parcial se trata o y aqui como constante, então derivada de constante dá 0, por isso que ele desapareceu. Depois tenho vezes derivada de x em relação a s, derivando isso aqui em relação a s, vai dar 2, mais derivada de f em relação a y, derivando aqui em relação a y, vai dar menos 2y, vezes derivada de y em relação a s, derivando aqui em relação a s, vai dar 1. Aí simplifica, você chega nessa expressão aqui, ok? Só que como eu estou pensando em f, calculando derivada de f em relação a s, estou querendo pensar na f como função de s. Então, ao invés de deixar a resposta aqui em termos x e y, geral é conveniente você pegar a fórmula do x, 2s mais t, substituir aqui, pegar a fórmula do y, substituir aqui, vai dar aquilo ali. Aí simplifica isso, você chega na derivada escrita direto em termos de s e t. Bom, essa é a derivada de f em relação a s parcial. Você pode pensar também na derivada de f em relação a t, derivada parcial de novo. Aí mesma coisa, f depende de t por esse caminho aqui, vai me dar, então, derivada de f em relação a x, x em relação a t, então aqui, e também através desse caminho aqui, né? Então vai dar derivada de f em relação a y, e y em relação a t, aquele termo ali. Aí de novo, pega as fórmulas, calcula as derivadas, vai dar aquilo ali, chega aqui na resposta, substitui o x e o y, põe as fórmulas lá, simplifica, você chega na derivada de f em relação a t. Ok? Só para ter uma ideia mais concreta do que isso aí está significando, eu observo que dá para obter o mesmo resultado escrevendo o f diretamente em relação a t, em termos de s e t. Porque aqui eu tenho f em termos x e y, só que eu sei a fórmula do x em relação a s e t, sei a fórmula do y em termos de s e t, então posso pegar essas duas fórmulas, substituir direto ali, e obter direto a fórmula de f em relação a s e t. Ok? Então, simplesmente, substitui ali, simplifica, você chega na fórmula de f diretamente em relação, escrito em termos de s e t, aí derivar normalmente isso aqui em relação a s, vai dar aqui, vai dar 6s, aqui vai dar 6t. Exatamente a mesma resposta ali de cima. E a derivada em relação a t, isso aqui diretamente em relação a t, vai dar 6s, é a mesma resposta ali de cima. Ok? Bom, isso aqui parece bem mais prático do que a regra da cadeia, né? A regra da cadeia deu mais trabalho. Então, para que eu vou querer saber a regra da cadeia? Porque nem sempre você vai ter as fórmulas dadas explicitamente assim. Então, é bom saber que tem essas duas maneiras de fazer. Quando der para fazer assim, ótimo. Quando não der, usa a regra da cadeia. Ok? E tem situações até que a regra da cadeia, às vezes, pode dar até um pouco menos de trabalho. Então, é bom saber as duas maneiras e saber o que cada uma significa. Ok? No fundo, é tudo a mesma coisa. Vamos ver uma aplicação prática. Esse exemplo aqui, está dando aqui que a pressão P em pascais, o volume V em metros cúbicos e a temperatura T em Kelvin de um certo gás, estão relacionados por essa equação aqui. Pressão vezes volume igual a 12T. Ok? E ele quer calcular a taxa de variação da pressão em relação ao tempo, dado em segundos, quando o volume for 2 metros cúbicos e esse volume estiver diminuindo na razão de 0,1 metros cúbicos por segundo e a temperatura for de 400 Kelvin, aumentando 5 Kelvin por segundo. Ok? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de problema é ler com cuidado enunciado e identificar o que é o que, o que é relevante. Ok? Bom, no caso aqui, a principal coisa que a gente tem é eu quero a taxa de variação da pressão em relação ao tempo, sendo que o volume e a temperatura estão variando com relação ao tempo. Então, no fundo, o que eu estou querendo pensar é na pressão como sendo a função das outras coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa equação aqui e isolar o P. Então, simplesmente passei o V lá para baixo, então, P é 12T sobre V. Então, pressão é uma função da temperatura e do volume. O valor do volume em um certo instante está dado, então, esse aqui é o valor de V. Temperatura também está dado, então, isso aqui é o valor de T. E quando ele diz que a temperatura está aumentando 5 Kelvin por segundo, o que ele está me dando é a derivada da temperatura em relação ao tempo. Certo? Velocidades, taxas de variações são justamente o que a derivada significa. Então, esse 5 aqui é a derivada da temperatura em relação ao tempo. quando ele diz que o volume está diminuindo nessa taxa aqui e está me dizendo, basicamente, que a derivada do volume em relação ao tempo é 0,1 negativo pelo fato de estar diminuindo ao invés de aumentando. Ok? Então, está aqui os principais dados numéricos da questão. Bom, o que é a situação aqui, então? Basicamente, eu tenho que a pressão depende do volume e da temperatura e cada uma dessas duas variáveis depende daquela variávelzinha T. Ok? Então, indiretamente, a pressão depende do tempo e é isso que ele está perguntando, a taxa de variação da pressão em relação ao tempo, ou seja, a derivada da pressão em relação ao tempo. Taxa de variação, lembrem que é a mesma coisa que a derivada. Bom, como que eu vou calcular a derivada da pressão em relação ao tempo? Aqui, ele não dá explicitamente a fórmula do V em relação a T, né? Nem da temperatura em relação a T. Então, não daria para fazer aquilo que a gente fez no final do exemplo anterior, que seria simplesmente substituir direto a fórmula de V em relação a T e temperatura em relação a T direto no P para calcular. Então, a gente, nesse caso, tem necessariamente que passar pela regra da cadeia. Bom, como que vai ser a regra da cadeia? Eu quero a derivada total de P em relação ao Tzinho. Então, procura todos os caminhos. Eu tenho esse caminho aqui, P, V, T, que vai me dar essas derivadas aqui. Derivada de P em relação a V, parcial, porque aqui é de duas variáveis, vezes derivada do total de V em relação a T, porque é uma variável só. Então, aqui é o D normal. E tenho esse outro caminho aqui, que vai me dar derivada de P em relação à temperatura, vezes derivada da temperatura em relação ao tempo. e aí é só fazer as contas. Eu já tenho aqui a fórmula do P em função de T e V. Então, essa derivada aqui de P em relação a V e de P em relação a T, calculo direto aqui. Então, derivando aqui em relação a V, usa a regra da divisão, então, reescreve esse 1 sobre V aqui como V a menos 1. Calculo a derivada. A derivada de P em relação a T já está dada aqui, menos 0,1. Derivada de P em relação a T deriva aqui em relação a T vai dar 12 sobre V, vezes derivada da temperatura em relação ao tempo, está dada aqui. Então, joga ali. Simplifica isso. Você chega naquela expressão ali onde eu já peguei o valor de T e V, que estavam aqui, e já substituí. Aí, faz as contas, você chega lá na resposta. Pressão, então, está aumentando a 150 pascais por segundo. Ok? Então, a regra da cadeia é muito útil nesse tipo de problema. Outro exemplo aplicado. Eu tenho que a temperatura em graus Celsius ao longo de uma barra de metal, depende da posição X em centímetros, medida a partir de uma das extremidades, e do tempo T em S, de acordo com essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui, descreve como a temperatura depende da posição e do tempo. Aí, o problema também diz que nesse instante aqui, de 5 segundos, uma formiga está nessa posição, 15 centímetros, e se movendo... 3 centímetros por segundo. Bom, e eu quero saber a taxa de variação da temperatura sentida pela formiga, ou seja, temperatura na posição da formiga, que também está variando porque ela está andando. Então, a temperatura vai variar porque depende do tempo, e também vai variar porque o próprio X está mudando, porque a formiga está se locomovendo. Bom, nesse caso aí, qual que é a dependência da temperatura, então? Ela depende de X e de T, então, aqui é uma função de duas variáveis, e o X, por sua vez, também depende do T. Então, indiretamente, a temperatura depende de T por aqui e por aqui, através do X. Então, o que vai ser a derivada da temperatura em relação ao tempo? Derivada total agora. Por esse caminho aqui, eu vou ter esse T, uma derivada parcial de T em relação a X, vezes total de X em relação a T, e por esse caminho aqui, eu vou ter uma outra derivada agora parcial da temperatura em relação ao tempo. Bom, agora eu tenho aqui derivada parcial de T em relação a X, vai lá na fórmula da temperatura, deriva em relação àquele X, usando as regras normais que vocês aprenderam no cálculo 1. Lembra aqui, como é derivada parcial em relação a X, eu vou tratar esse outro T aqui como uma constante, então, trata só aquilo lá como variável, quando você derivar, você vai ver que vai dar aquilo ali, vezes dx dt, já está dado ali, 3, mais derivada parcial da temperatura em relação a T, então, na derivada parcial, eu vou lá na fórmula, trato agora o X como constante, então, pensa nisso aqui simplesmente como uma constante, e deriva em relação àquela variável T, vai dar aquela outra expressãozinha ali. aí agora é só dar uma simplificada, substitui o tempo por 5, faz as contas, vai precisar de uma calculadora, resposta final, a derivada da temperatura em relação ao tempo deu aproximadamente menos 2 graus Celsius por segundo, ou seja, à medida que a temperatura está variando em relação ao tempo e a formiga também está se movendo, a temperatura na posição da formiga está diminuindo 2 graus Celsius a cada segundo. Bom, só para terminar, vamos ver uma outra aplicaçãozinha bem interessante da regra da cadeia, que é permitir a gente olhar de uma outra maneira aquela derivação implícita que vocês viram no cálculo A. Então, a situação é a seguinte, digamos que eu tenha uma equação, escrever aqui como se fosse uma expressão, uma função f de x, y igual a uma constante, ok? Isso aí, essa equação estabelece uma relação entre y e x e eu vou querer pensar que essa relação define o y implicitamente como uma função de x, ok? Bom, se eu pensar assim, certo? Então, aqui eu tenho uma função f que depende de x e y e o y indiretamente, implicitamente, depende de x, ok? E aí, se eu pensar nesse diagramazinho aqui e resolver calcular a derivada de f em relação a x, bom, na verdade, eu vou pegar essa equação e derivar os dois lados em relação a x, então, do lado esquerdo vou ter derivada total de f em relação a x, que aí eu vou usar a regra da cadeia, do lado direito eu tenho a derivada da constante em relação a x que vai dar zero, ok? A regra da cadeia, quando eu aplicar do lado de cá, eu vou ter esse caminho e esse caminho que vai me dar esses termos aqui, ok? Então, no final, eu tenho que a derivada parcial de f em relação a x, que veio através desse caminho, vai ser igual a derivada de f em relação a y vezes dy dx através daquele outro caminho ali. E agora, eu posso isolar esse dy dx aqui, ok? Então, passo isso aqui para o outro lado, passo isso aqui dividindo, ao invés de escrever del f, del x, eu escrevi com aquela outra notaçãozinha fx, ao invés de escrever derivada de f em relação a y, eu escrevi aquele fy, só para ficar uma fórmula um pouco mais simples, ok? Então, essa fórmula aqui te permite calcular diretamente o resultado da derivação implícita, mesma derivação implícita que vocês tinham que calcular, só que agora a gente tem uma fórmula para ela diretamente em termos dessas duas derivadas parciais aqui daquela função que aparece na equação que define o y em termos de x. Bom, vamos ver um exemplo de como isso funciona na prática. digamos que x e y estejam relacionados por essa equação aqui, ok? Aí, eu posso pensar essa equação implicitamente como definindo y como função de x, ok? E eu quero calcular o dy, dx nesse ponto aqui, x igual a 1, y igual a 1. Bom, o que eu vou fazer, então? Eu tenho que, primeiro, botar a equação nesse formato aqui. Nesse formato aqui, eu tenho todas as variáveis formando uma expressão do lado esquerdo, do lado direito só uma constante. então, primeiro, eu vou ter que pegar esse 4xy, joga para o lado esquerdo, então, vai ficar aqui menos 4xy, do lado direito sobrou zero, que é uma constante. Então, agora, já está nesse formato aqui. O que tiver do lado esquerdo, eu vou chamar de f, ok? Então, minha função f de x, y vai ser isso aqui. Aí, eu vou precisar das derivadas parciais dela, deriva isso aqui em relação a x, você vai ver que aqui vai dar 2x, aqui vai dar zero, porque eu estou tratando y como constante, derivado isso aqui, de novo, tratando y como constante, x como variável, vai dar menos 4y. Derivada de f em relação a y. Agora, eu vou tratar o x como constante, deriva em relação a y, aqui vai dar zero, aqui vai dar 3y², aqui vai dar menos 4x. Joga naquela formulazinha, então, derivada de y em relação a x vai ser menos fx sobre fy, pega aquelas expressões, joga aqui, ok? Aí, pega as coordenadas do ponto, então, aqui o x é 1, y é 1, substitui ali, faz as contas, pronto, achou a resposta, ok? Quem quiser, pega isso aqui e faz com aquelas técnicas que vocês viram e calcular, no final, vocês vão descobrir que dá a mesma resposta, ok? Então, é isso, aprendam com cuidado essas regrinhas da cadeia, que elas são bem úteis. E, de novo, não adianta querer ficar decorando todos os casos, todas as regras. Monta o diagrama em cada situação e vai montando a fórmula na hora, que é bem mais prático. que é bem mais prático, é bem mais prático. assim, que é bem mais prático, não adianta querer ver o som, Obrigado.